O aplicativo da Copenutre está free, está totalmente gratuito, tanto para lojistas como também para os nutricionistas. Os nutricionistas vêm pedindo muito que fosse liberado o aplicativo para eles e também gostaria de comunicar que em breve vai ter um aplicativo também liberado para o consumidor final. Gente, estamos aqui hoje para mostrar o laudo para vocês da Masterway. Masterway, como todo mundo deve lembrar, foi uma surpresa nos laudos da Benutre em 2023 porque foi a única marca na época que apresentou 100% de pureza nos laudos da creatina. Depois disso a marca se tornou conhecida, tinha uma linha também de proteínas, procurou a Copenutre para fazer a certificação e já está sendo feita a segunda reanálise do produto. Para fazer a certificação foi feita a análise e agora para ver se ela continua na certificação como um produto de qualidade, junto a Copenutre com QR Code e selo de qualidade, nós fizemos a reanálise desses produtos novamente. Lembrando que os proprietários das marcas não são notificados de quando esse produto é feito a reanálise. Eles ficam sabendo do resultado praticamente junto com vocês. A Masterway, no caso, nós estamos aqui hoje para divulgar o resultado da 100% Whey Protein Natural. Exatamente, natural. Lembrando que as análises se utilizam de metodologias internacionais para que você, consumidor, saiba exatamente o que se encontra. Esse produto, para vocês terem uma ideia, ele informa na informação nutricional que ele tem, deixa eu ver aqui, na porção de 35 gramas, que o produto tem 27 gramas de proteína. Sabor natural. Na dose de 35 gramas, ele tem 27 gramas de proteína. E o resultado, analisado em laboratório, bateu 26,76 gramas de proteína na dose de 35. Excelente resultado. Parabéns a Masterway. 100% Whey Protein Natural. Olha aqui o carbo. Vamos mostrar aqui o carbo deles agora. O carboidrato informa que tem 2,7 de carboidrato na porção de 35 gramas. 2,70. 2,70. E o resultado bateu 2,27 de carboidrato na dose de 35 gramas. Olha que maravilha. Parabéns aí para a Masterway. Parabéns aí para a Whey. 100% Whey Natural da Masterway. E continuamos com a certificação da mesma, porque atendeu as exigências estabelecidas pela Copenutri e pelas normas da Anvisa. Ok? Um abraço para vocês e depois nós voltamos com mais informação.